Olá, como vocês estão? Seja bem-vindo ao mais vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos começar o Natal nessa casa, bora lá. E o que acontece? Eu estava aqui deitada, com preguiça, hoje é domingo, e eu ouvi uma blogueira falando que era o primeiro domingo do advento, e que... eu não sei nem o que significa, minha, não sei, mas... Ela falou que vai montar as coisas de Natal dela hoje, por isso. Me empolguei, porque aqui em casa, era para a gente ter montado na semana passada, e a gente montou, montamos a nossa árvore e a nossa decoração. Não temos muita coisa, mas eu vou colocar uma roupa de Natal, que bem-vindo que tem, né? E vou separar as coisas do Natal, porque já já a Brenda vai chegar de viagem, aí eu vou trazer ela para me ajudar a montar. Bora, Fifi? Bora, bora, bora montar? Bora montar o Natal, bora montar o Natal. Vamos lá, primeiro passo para montar o Natal, vocês têm que colocar filme de Natal, tá bom? Por quê? Porque vai ficar rolando aquele barulhinho assim atrás de Natal, entendeu? Então, primeiro de tudo, filme de Natal, ou pelo menos música de Natal, e deixa rolar. Ó, coloquei o filme de Natal aqui, bora. Roupa de Natal, que é a roupa do pijama, coloca um pijama para montar o seu Natal. Eu sei que está feia a situação, mas, gente, é isso que temos que enfrentar. Agora eu vou tentar achar as coisas do Natal. Aí, ó, tá vendo? Ele fica pedindo para sair, ó. Por quê? Porque eu coloquei uma roupa de Natal. Enfim, a Brenda chegou, trazendo a Uê dela, ó, roupas sujas. E as coisas do Natal estão aqui. E eu já separei o vaso com terra ali. Esperar só a bonita separar as coisas da mala dela, e a gente já começa o Natal. Quem tá de bota? Eu. Ela passou dois dias fora de casa, e pareceu que ela passou seis anos. Muito tempo. Próxima vez, vou... Vou ser tóxica. Vou falar, não vai. Não vai. Vou ser tóxica. Você vai ver. Estamos escolhendo a temática do Natal hoje. Acho que poderia ser uma vez diferente. Também acho. Eu tenho que voltar a blusa, porque, inclusive, tenho que montar a árvore com pijama. Eu vou colocar o pijama. Tá sujo, mas eu vou pôr. Vai pôr Harry Potter? Eu quero pijama que eu pôr. Enfim, finalizamos o vídeo. Finalizamos a nossa árvore. Acho que finalizamos, né? É. Ó, nosso tapetinho. Ali tá o balde de terra. Aí a Brê colocou uma sacola, né? Do avesso. Ali. E acho que tá meio caída a nossa estrela. Ai, meu Deus. E é isso. Essa árvore, gente, a gente pagou 15 reais nela há três anos atrás. E a gente deixa ela rechonchuda com festão. Ela é baixinha, mas é boa pro tamanho da nossa casa. Aí sobraram bolinhas. Né, vida? Só. Só bolinhas que sobraram. A gente fez a árvore. Vamos ver o que a gente tem até agora, ó. Aí aqui a gente colocou nossa meia de Natal. Nosso maior chuva quebrado. E na nossa porta... Pra ver ele que quer sair de novo, né? Pra variar. Na porta, a gente colocou o nosso capacho. E a nossa guirlanda. É uma guirlanda bem simplesinha. A gente pagou, tipo, 15 reais na Marinha e Fernando. E é isso que temos de Natal até agora. Certo? Nós estamos comprando... Comprando ao... Estamos comprando no decorrer dos anos. É o primeiro ano de comprar árvore. E, aos poucos, a gente foi aumentando a estrutura natalina da nossa casa. Provavelmente, esse ano eu tive alguma parada, né? Estamos... É... Com pouco tempo. Né, vida? O que a gente tá com pouco tempo? A gente tá com pouco tempo, entendeu? Aí... Mas tá bom. O que tem tá ótimo. E é isso que vocês acharam. Gostaram? É... Se tiver alguma dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, compartilha pra não chegar aí muitos e muitos inscritos. Beijo. Até o próximo vídeo.